E hoje eu irei falar do cartão de crédito Digio, que é o cartão da conta digital do Bradesco, galera. É isso mesmo, esse cliente foi aprovado com limite bacana inicial, tá bom? Então, antes de começar, já quero pedir o teu like nesse vídeo se você gosta de informações a respeito de cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, ok? Se as informações são relevantes pra você, então deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita também, galera, pra fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? Lá tem vários participantes e com certeza um deles vai te auxiliar com aquela dúvida. Bom, meus amigos, indo direto ao ponto sem enrolação, vou compartilhar com vocês o print de um inscrito aqui do nosso canal, que foi aprovado, né, que recebeu aí, na verdade, um pré-aprovado no cartão de crédito Digio, é isso mesmo. Então, fica ligado aí se você tem conta na Digio, né? E ainda não tem o cartão na função crédito. A notificação que esse cliente recebeu, tá aí na tela pra vocês, fala o seguinte. Cartão de crédito disponível pra você. Você ainda nem sabe, mas sua vida financeira está perdendo muito. Perdendo as vantagens que só o Banco Digital do Bradesco é capaz de te dar. Estamos falando do Digio, que tem um cartão com limite pré-selecionado de R$3.000,00 te esperando. Veja o que você pode ganhar a partir de agora, né? Então tá aí, essa foi a notificação que o nosso amigo recebeu a respeito aí desse pré-aprovado no cartão Digio, tá? Um limite aí de R$3.000,00 pré-aprovado esperando aí nosso amigo inscrito no canal, né galera? Então, se você tem conta na Digio, porém ainda não tem a função crédito, né? Fique ligado. Porém, você pode ser surpreendido sim com a opção de pré-aprovado no seu cartão. E antes de finalizar, pessoal, quero lembrar que a movimentação na conta é muito importante pra te ajudar a conseguir a função crédito em qualquer cartão, ok? Em qualquer cartão, com certeza, a movimentação é importante na conta, tá? Comprar no débito, pagar boletos, fazer PIX, deixar dinheiro rendendo aí na conta mensalmente, com certeza tudo isso pode te ajudar a conseguir a função crédito e também o limite inicial bacana, ok? Fica aí pra vocês essa dica. E agora, antes de finalizar, quero saber se você já tem o cartão de crédito da Digio e qual é o limite disponível. Deixa aqui nos comentários, tá? Qualquer dúvida, participe aí do nosso grupo do WhatsApp e fique por dentro das novidades, tá? Dos cartões e empréstimos que mais estão sendo liberados no momento. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!